É isso aí pessoal, muito boa tarde a vocês, hoje é dia 1º de maio de 2023, vocês aí do nosso canal do Youtube, TV Nordeste Ceará, nosso Facebook José Nias Siqueira e o Kawai do Instagram. Gente, o meu motivo de hoje, eu não tô pregando mensagem, nada, mas hoje eu tô precisando de vocês, né, pra quem acompanha aí meu dia a dia, o trabalho vendendo picolé pra pagar a pensão, pagar aluguel, né, e tem mais duas crianças em casa, gente, e o meu carrinho de picolé, ele tá só o bagaço, eu vou pedir pro irmão vir filmar aqui, o irmão tá filmando, ó aqui gente, como é que tá esse carrinho aqui, gente, olha só como é que tá esse carrinho, dá uma filmadinha aqui, vou botar ele aqui, gente, vou botar ele aqui embaixo, gente, eu vou botar esse carrinho aqui embaixo pra vocês verem como é que ele está, certo, o irmão vai fazer aqui o mais dele, é, vou mostrar pra vocês aqui como é que tá, gente, aí ó, como é que tá as condições do meu carrinho, gente, um carro desse novo, ele tá custando R$2.200,00, a R$2.500,00, mas eu encontrei um de R$1.100,00, e eu tô pedindo uma ajuda aos meus amigos, meus colegas, olha como é que tá meu carrinho aí, todo danificado, ó, todo acabado, esse é o meu ganho-pão, gente, que eu tenho, certo, então, eu tô pedindo a vocês uma ajuda aí, pra mim, pra esse carrinho, o rapaz me deu 15 dias de prazo, certo, o Jonas vai mostrar aí como é que tá aí dentro, ó, gente, aqui eu botei o saco, aí se eu tirar o saco, gente, vocês vão ver, ó, ó, como é que tá o furo aqui, ó, passando pro outro lado, aqui, como é que tá aí, ó, aqui tá tudo esclambado, então, gente, eu botei esse saco aqui, cheguei agora na outra, é, gente, o meu, o meu piques, gente, hoje tá aí, gente, como é que tá aí, ó, e eu tô pedindo uma ajuda, gente, aí tá aqui, como é que vocês podem ver isso aqui, ó, como é que tá, ó, como é que tá aqui, ó, então, gente, eu tô pedindo a vocês uma ajuda, é, os meus amigos, pra me interar R$1.100,00, certo, pra me comprar um carrinho de picolé pra mim, é, trabalhar, aliás, gente, certo, vocês que puderem me ajudar, o meu piques vai ficar na descrição, aí, certo, é, o ddd85-992-32-8605, e também é o meu zap, vocês podem ligar pra mim, certo, e o, você perde também a 037-580-403-02, então, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço, certo, estou precisando, gente, então, vou tá postando aí nas redes sociais, você pode entrar em contato comigo, pelo, pelo zap, que é o mesmo piques, e eu agradeço a cada um de vocês, que puderem me ajudar, meus amigos, vocês, são uma bom samaritanos aí no Facebook, do WhatsApp, do Instagram, do TikTok, do Kawai, eu preciso de ajuda de vocês, é um pai de família, que está pedindo ajuda a vocês, né, pra comprar esse material, e eu espero que vocês possam me ajudar, Deus abençoe, forte abraço.